Oito segundos conquistam o mundo, mudam a história, trazem a vitória. O gosto amargo do perigo, o último rodeio foi sofrido. Noite após noite, arena após arena, o cheiro do couro. O breti fecha o touro, mais um desafio lançado, ele sempre preparado. Boiadeiro guerreiro, não tem outro jeito, só um será primeiro. Assim nasce a saga, pega pegando e a ousada, que venha a longa.